Música Barba, vereador 5999 Meu candidato, a prefeita, o Raul Marcelo, do PSOL, juntamente com o candidato a vereador, o Eduardo Barba. Por isso que o meu voto é 5999, por isso que o meu voto é no Barba e 50 ao Raul Marcelo, prefeito. O melhor, na minha opinião hoje, é acreditar no novo, é acreditar no PSOL. Por isso eu voto Eduardo Barba, 50999. Voto no Eduardo Barba. Sorocaba precisa de mudança, por isso apoiamos Eduardo Barba, 50999. Vamos dar força para ele, vamos dar força para quem está querendo tentar mudar. Voto no Barba! Barba, vereador 5999 Eduardo Barba, para vereador. Atitude e liderança na Câmara Municipal de Sorocaba. 5999, com Raul Marcelo, prefeito. É 50. Música